RUCO BOMBEIRO A cena a multidão como vê em ação Ei, lá vai o bombeiro Até o cão quer vir comigo Bombeiro valente, bombeiro amigo É importante verificar se o alarme está a funcionar Mas se há fogo ou fumo no ar Saiam daí e parem de brincar Chamem já um bombeiro Um bombeiro verdadeiro Oh, eu sou o Sr. Silva a fazer um churrasco Ups, desculpe Sr. Silva Sou um grande detetive Anda riscos, vamos procurar pistas Sou um detetive, quando há algo a procurar Usa a minha lupa e começa a investigar Mas onde pode a lupa estar? Tenho de lhe encontrar Por aqui, por ali Querem ver que a perdi Sabem quem vai resolver o mistério da lupa? O detetive Ruka Atrás de mim riscos Primeiro vou seguir as pistas Coisas que não dou nas vistas Um relógio a meia no chão A minha lupa não vejo não Ei, o que é aquilo ali? Vejo um carro e um boneco Coisas velhas calhas a mais Vamos lá procurar mais Não, aqui não Não, aqui não Espera lá, acho que já vi A minha lupa esteve sempre aqui Sou um detetive Detetive Ruka Quero ser grande já Eu quero ser grande já Eu quero ser grande já O que fazem os grandes Eu quero fazer Se fosse grande podia O meu carro ria Se fosse grande podia Num estádio jogar Onde eu quisesse ia Só para me divertir Comi onde queria Sem ter horas para dormir Eu quero ser grande já Mas sabem que mais? Ser pequeno é que é bom Ser pequeno é que é bom Tenho mimos e atenção Passo a vida sem me preocupar A brincar com alegria Brinco com a minha irmã As cavalitas do papá E por ser pequenino Caibo em qualquer cantinho Com os amigos então É tão grande a diversão Ser pequeno é que é bom Sabem que mais? Acho que vou esperar até crescer